Pastor Júnior Trovão Olha pra cá, após Jesus falar no capítulo 17 que as tribulações viriam, que as perseguições viriam, Jesus agora vai ensinar os seus discípulos uma parábola. O que é uma parábola, Pastor Trovão? Algo que acontecia no cotidiano, algo real, algo existente que Jesus trazia as verdades espirituais para aplicar o coração nos seus ouvintes. Jesus então conta a parábola do juiz Inigo, aquele que não temia ninguém, aquele que não temia a Deus e nem os homens. Jesus conta a parábola desta viúva e deste juiz, pela qual, além dele não temer aos homens, não respeitar aos homens, ele não temia a Deus. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma cidade, havia agora uma viúva. Havia o quê? Havia quem? E esta viúva, ela não tinha marido, porque se é viúva ela não tem? Então ela não tem provedor. Ela não tem um homem que sai de casa para cuidar dela. Então, olha pra cá, se ela não tem ninguém para cuidar dela, como ela vai ter a sua provisão? Ela teria que se virar sozinha para não morrer de fome. Agora, Jesus vai dizer que ela tem uma causa. E esta causa, só quem podia julgar a causa dela é este juiz. Mas olha o juiz que vai julgar a causa dela. É um juiz que não respeita os homens e nem temia? Então, olha pra cá, se ele não respeita os homens, ele não está preocupado. Ele não está preocupado com sua índole, ele não está preocupado com a sua moral, ele não está preocupado com o seu caráter. Ele está dizendo, para mim não interessa o que falam de mim. Para mim não interessa o que vão falar. Para mim, o que manda é a minha palavra. É a minha resposta, afinal, é que vai prevalecer. Olha pra cá, se ele não teme, não respeita os homens, e se ele não teme a Deus, não adianta chegar, falar para aquele juiz, dizendo, me socorre, pelo amor de Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não adiantava citar a lei, quando a lei diz, ai daquele que transgredi o direito do órfão e da viúva. Maldito será, para ele, não importava citar a lei, porque ele não respeitava a Deus. Se ele não temia a Deus, ele não temia a sua palavra. Agora, olha pra cá, a mulher já tinha visto o índice de pessoas que tinham sido negligenciadas pelaquele juiz. Mas ela vai fazer o que? Olha pra cá, se ela é viúva, ela não tem ninguém por ela. Mas mesmo assim, ela vai até aquele juiz. Olha pra cá, o texto não diz que ela era amiga do prefeito, o texto não diz que ela era amiga do governador, ou tinha alguém conhecido na família. Mas pra ela, se ele não respeitava os homens, então ele não respeitava nenhuma autoridade. Olha pra cá. Mas mesmo ela estando sozinha, Jesus vai dar um exemplo extraordinário, dizendo, mesmo ela estando sozinha, sem ninguém, ela vai tentar. Não, 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 você não pegou. Ela não tem ninguém por ela, mas ela vai tentar a si mesmo. Eita glória. Olha pra mim, olha pra cá. Ela vai tentar. Repito, ela vai tentar. Você sabia que tem gente que é derrotado antes mesmo de tentar? A derrota nasce aqui dentro, varão. A nossa derrota e a nossa vitória nasce dentro de nós. Pastor, se eu tenho base pra isso, tenho. A mulher do fluxo de sangue, ela tem 12 anos procurando a cura e ninguém a cura. Ninguém tem solução pro seu problema. Tanto que o texto diz, ela era rica, mas o seu dinheiro ia acabando e a sua vida ia de mal a pior. Imagina, batendo os maiores hospitais de Goiânia durante 12 anos. E os médicos disseram, já fiz de tudo pela senhora. Já mediquei tudo que é remédio pra senhora. Não tem jeito. A medicina não tem como curar a senhora. Conseguimos até um tratamento, mas não tem cura. E aquela mulher dizendo dentro dela, ela não conhecia Jesus, mas dentro dela ela dizia, eu vou ser curada. Um dia eu vou encontrar a cura. Olha pra cá, eu vou falar. Se tu não der glória, acho que eu já vou parar agora. Olha pra cá, aquela mulher, ela é tão forte. Ela tem tanta força dentro dela, que nenhuma palavra que vinha de fora pra dentro conseguia mexer na sua estrutura. Oh glória. Ela já estava determinada. Ela disse, eu vou encontrar a cura. Eu vou falar, Jesus. Sabe por que Deus não se manifestou ainda em você? Porque Deus está permitindo acontecer com você, igual aconteceu com essa mulher do fluxo de sangue. Enquanto ela tinha dinheiro, ela olhava pro médico. Enquanto ela tinha dinheiro, ela olhava pro hospital. Eu vou no melhor hospital de Jerusalém. Eu vou nos melhores médicos de Sidon. Eu vou nos melhores médicos de Tiro. Eu vou lá. Agora olha pra cá. Quando o dinheiro dela ia acabando, ela estava indo de mal a pior. O texto disse que quem é que estava passando pelas ruas de Jerusalém? O grandão da Galileia. E quem é ele? Ele cura. Ele batiza. Ele ressuscita mordo. Ele manda as enfermidades embora. Eita glória. Aí o texto vai dizer que ela dentro dela pensa com ela e diz assim, se eu somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada na hora. Oh glória.